Oi gente, cheguei pro segundo dia de Beauty Fair, então estamos aqui nesse domingo muito cheio, gente, já tá cheio de fila, tô aqui desesperada, vou ter que pôr aquela fila, mas tô aqui esperando bem plena e vamos lá tentar ganhar mais bujinganga, mais moambinha, mais produto, né? Então vamos lá! É um tratamento facial, contém quatro produtos, um sabonete líquido, a água recelar, hidratante facial, o que eu gosto. Ela tem esse nome, Dragon's Blood, porque ela é feita com um ingrediente chamado sangue do dragão, é uma seiva encontrada numa árvore da Amazônia, e essa seiva tem a cor avermelhada, então daí vem o nome do Dragon's Blood. É uma linha de tratamento que traz todos os benefícios pra pele, ilumina até de pés limpos, até ajuda com as filhas coladas, com o saldo de proteção, acalma e purifica, e ainda evita o envelhecimento precoce, com a prevenção do toque também. Estou colando aqui a mesma linha do pau-banana. Na parte de batom, são seis cores de batons cremosas, seis cores novas, três cores novas de batom matte, e todos já com galagem nova também. Tchau! 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 Então eu vou começar a explicar lançamento por lançamento, pra vocês entenderem um pouquinho, e se vocês tiverem alguma dúvida depois, podem... Tchau! 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 aqui no nosso estante eu tenho uma super novidade durante os 4 dias de feira nós vamos eleger 10 posts para serem aplicados no nosso Instagram sobre as novidades que nós estamos apresentando aqui então, se o seu post for escolhido, você vai ganhar um kit ganho, ou seja divulguem nas mídias sociais façam vídeo, foto marquem com a hashtag que você pode ganhar um super kit ganho e se você quer ficar por dentro de todas as novidades da empresa, não esqueça de seguir o nosso perfil no Facebook e no Instagram Corre lá e segue a gente Bom pessoal, agora a Paula é maquiadora e embaixadora e a gente vai demonstrar um pouquinho dos produtos para vocês Ei gente que alegria, né vai acontecer muito graça obrigada eu estava só olhando para ela assim e eu estava conversando com a televisão e aí o que a gente viu passando? eu falei casa mas o que foi mais interessante passando? antes de ficar casa passou segurança como que eles eram? como que eles eram? como que eles eram? e morro aí eu de ladinho falei de ladinho pequeno gente então tá vou te mostrar se está com o que a pôr da brasileira eu tinha uma barriga ela viu tá agora vou fazer uma comentura e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Esqueci de gravar o vídeo Pra finalizar o vlog Na verdade eu falei assim Ah, vou gravar mais tarde Foi numa tarde e não consegui gravar E gente Que dia cansativo Meu Deus do céu Se no sábado tava cheio No domingo tava tipo muito Muito, muito cheio Os corredores não tavam cabelo de gente Dependendo do setor que você dava E tava muito cheio Muito lotado Muito tudo Muita gente Nunca vi tanta gente assim Junta aglomerada num corredor só Mas foi uma experiência muito bacana Muito bacana mesmo Como eu falei Tava muito cheio Então por isso No segundo dia Eu não consegui gravar tantas cenas Como eu gravei nos primeiros dias Não participei de tantas palestras Eu fiquei tipo em muita fila Pra tentar comprar umas coisas E eu fiz vídeo de comprinhas Que já tá aqui no canal Então já aproveita Que vocês vão lá ver Fiz de recebidos Fiz de tudo Então vai lá assistir E é isso aí gente É ano que vem Espero estar lá de novo Foi uma experiência incrível É maravilhoso Se vocês puderem Vão na Beauty Fair Vão agregar muito Conhecimento de vocês São assuntos maravilhosos Você faz amizade Porque gente Eu fiz amizade naquela fila Já tenho novas amigas do Instagram Tudo mais E é uma experiência única Muito bacana Se vocês puderem Sério Vão na Beauty Fair Faça sua inscrição Porque eu fiz a minha inscrição E eu entrei como Influenciadora digital Então eu não paguei nada Para isso Então gente Vai lá Escreve no site Quando abrir no ano que vem E se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Contando as dicas Pra vocês irem na Beauty Fair Porque em dois dias Deu pra saber O que eu devo fazer E não fazer Nos próximos anos E eu posso compartilhar Tudo com vocês Só escreve aqui embaixo Que a gente faz um outro vídeo E a gente compartilha tudo E é isso aí Minha gente Espero que vocês tenham gostado Desses dois vlogs Porque eu dividi No primeiro dia E o segundo dia Se você gostou Deixa bastante joinha Se inscreve aqui embaixo No canal E um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau